Você acha que quem foi o pior... Não, é foda pra você falar, né? Você conhece os caras, é brother. O cara é amigo dos caras. Vamos sair entregando os caras. Não, mas tem... O Santos teve centroavante. O Santos teve grande centroavante. Sim. Mas teve uns também. O Nils. O Nils. Esse, pra mim, é o pior, o Nils. E o Nils, se eu não me engano, isso que é o grande detalhe, quem indicou pra trazer foi um dos maiores centroavantes que o Santos teve, que foi o Serginho Chulapa, não foi? O Serginho que viu o Nils no jogo falou, mano, esse cara é centroavantão, precisa dele. Acho que foi ele que indicou. Depois ele marcou o Fitalmo. O Ricardo que ficou louco com ele, né? O Ricardo Oliveira que tava do lado. Sim. Mas também tiveram bons centroavantes, né? Pô, o próprio Ricardo, o Rodrigão, o outro. O Borges, o próprio Sérgio Chulapa. Kleber Pereira fez o passar. Kleber Pereira, enfim. O André jogou, jogou que amanhã, jogou pra caralho. Ele jogou muito, André Balada. Zé Love, entendeu? Zé Love. O Zé Love é o Nils é o que deu certo, né? Esse é isso. O Zé Love tava no lugar certo e não era certo. Ele perdeu uns gols, assim, tipo, nível do Nilsson. Só que o Neymar passava um pano pra ele, porque o time era muito bom, né? Compensava os vacilos, assim. É. Aquela final da Libertadores, não tem até aquela narração clássica do Kleber Machado? Que ele achou que a bola entrou. O Zé Love roubou o gol? Lembra dessa? Ele falou, na final, aqui não fez falta, poderia ter feito, porque foi dois a um jogo, se toma um gol lá, o Zé Love, nossa senhora. Essas cornetadas, não de torcedor, mas de jornalista, ou às vezes o cara que tá narrando o jogo, não sei o que, isso afeta de alguma forma? Se a fase tá ruim? Ou não? Pô, afeta, Maril. Sabe por quê? Porque eu classifico o esporte como 70% cabeça. 30% hoje, 20% a parte física e 10% a parte técnica. Então, é a equipe do Santos. Antes da Portuguesa, a gente até tava brincando, que a três rodadas, tava brigando pra não cair. Hoje, tá brigando pra ser o líder do grupo e classificar pra próxima fase do Paulista. Então, o jogador, quando ele tá com a autoestima baixa, realmente a cabeça vem contra. Ainda mais os torcedores, xingando. Eu passei por isso, pô, passei até o Palmeiras. Você pegou a fase da fila no Santos. No Santos eu passei também, mas no Palmeiras, quando eu cheguei, o meu momento, eu estava vindo do futebol árabe, que joguei no Al-Rilau, né? Ah, jogou o Al-Rilau. Terminou o Flamengo. Al-Rilau, um abraço. Tamo junto. E tive aquele processo de adaptação quando eu retornei pro Brasil. E eu fiquei uns três jogos sem fazer gol. Hoje é normal, né? Hoje o central fica 10 jogos sem continuar na equipe. Então, eu fiquei três jogos pra torcida do Palmeiras, me vai. Imagina a tua própria torcida te vaiar. E na época que tinha a galera do Amendoim lá, que era forte, né? Quem que era o time? Quem tinha com você nesse time do Palmeiras aí? Que jogava? Tinha o Marcão, né? Mas vinha de lesão, jogava o Cavalieri. Daí tinha o Valdívia, tinha o Edmundo. Porra, tinha alguns jogadores. Tinha o Caio, que depois o Meia. Enfim, tinha alguns jogadores. O Wendel, lateral direito. Tinha uns jogadores legais. E aí você ficou três jogos sem fazer gol. Três jogos a torcida já pegou no meu pé. E quando faz o gol, isso que é uma sensação que eu sempre quis saber. Que a sua torcida enchendo o saco, todo mundo criticando. Aí você faz um gol. Como é que é? Dá vontade de... Mano, dá vontade. Como estravar. Dá vontade. Dá vontade de... Não, mas hoje, quando eu parei, hoje eu faço parte do outro lado, a parte de gestão. Então eu entendo também a revolta de alguns torcedores. É emoção. É emoção. E o jogador tem que entender hoje muito mais suscetível a tudo que está acontecendo, a informações, a hoje com o celular você tira foto. E às vezes o torcedor ele deixa de comer mesmo para comprar o ingresso. E o jogador não tem essa noção, não tem essa ciência. E a partir do momento que eu realmente aprendi a fazer essa leitura, a ter esse reconhecimento com o torcedor, eu falei brincando que dava vontade. Não, não dava. Por quê? Porque eu entendia também que eu tinha que dar uma resposta para o clube. E provavelmente ninguém está... Você devia ser o cara que mais se cobrava ali, para fazer um gol. Exatamente. A cobrança pessoal... Eu fazia... Eu tinha uma técnica que eu fazia na concentração quando eu ficava muito tempo sem fazer gol. O máximo que eu fiquei foram uns 4, 5 jogos. isso que eu ficava escrevendo lá. E eu sei fazer gol, eu sei fazer gol, eu sei fazer gol. 100 vezes. Porque trabalho mental para jogar para o corpo. Porque o corpo às vezes está bem, fisicamente e tecnicamente. Não, técnica porque eu nunca fui técnico. Não, fisicamente. mas mentalmente eu não conseguia dar um passo dali. Sim. E aí é o lance da confiança que vai lá embaixo e aí tipo, às vezes um gol que se você está com um pouquinho mais de confiança, você faz aquele gol. Só que a falta de confiança, aí você toca de lado ou você tenta chutar e sai meio mascado, sei lá, né? Se esconde atrás do zagueiro. E aí